No programa desta semana, você vai ouvir a presidenta da APESP fazer um resumo de um ano de pandemia. Vai conhecer a difícil situação dos professores demitidos. E vai saber um pouco mais sobre a obra do mestre Paulo Freire. Confira. Criado em 2017 como um projeto de extensão da Unifesp e FASB, o cursinho popular Articula, que funciona em Diadema, prepara alunos de baixa renda para o Enem, ampliando a possibilidade de entrar numa faculdade. É um projeto que já deu bons frutos. Já recebi mensagem de alunos que entrou na economia da USP, que entrou em outras universidades federais espalhadas pelo Brasil. Hoje nós temos alunos praticamente de todo o Brasil, de todos os estados do Brasil, que faziam esse cursinho online, que agora é essa oportunidade que nós temos agora de fazer um cursinho online. É um cursinho popular. É um cursinho que tem o objetivo de resgatar, trazer o aluno da escola pública, ajudar ele a entrar na universidade pública. No dia 20 de março, a professora Bebel, presidenta da APOSP, proferiu uma aula inaugural deste ano, que contou com a presença de educadores e de militantes da educação. Eu quero falar de educação em tempos de pandemia, né? Porque eu não poderia falar qualquer outra coisa que não nos fizesse ir para esta reflexão, né? Que é a educação em tempos de pandemia. Quem ganha, quem perde, o que nós podemos retirar desta conjuntura difícil pela qual estamos passando, desde 23 de março do ano passado, quando tudo de repente mudou. E mudou a vida também dos estudantes, dos professores, da equipe escolar, das escolas públicas no mundo e no estado de São Paulo também. Pois bem, eu não posso deixar de dizer que nós temos um processo histórico na luta pela educação pública de qualidade, né? Para todos, em especial para os filhos e filhas da classe trabalhadora. Esse sempre é a margem, né? De uma educação de qualidade. E nesse momento da pandemia, né? Quando 23 de março se virou a chave e da escola, na sala de aula, né? Que transformou a vida de professores e alunos, né? Nas aulas no teletrabalho, ou nas aulas virtuais, nos videoaulas, né? Isso foi um impacto negativo em primeiro momento. Por quê? Porque a gente, eu, sinceramente, esperava que o secretário da educação fosse tirar um mês, falar, não, nós vamos trabalhar um projeto, um curso de inclusão, inclusão digital, né? Para que os alunos e estudantes pudessem ter mais facilidades para poder acessar aulas, enfim, para poder ter acesso às aulas. E não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, na verdade, é que foi um tal docivíris, nós vamos para o centro de mídias e vocês vão preparar, vão dar aulas desta forma, né? A professora Bebel também demonstrou sua preocupação com a diminuição dos recursos públicos para a educação, que vem sendo proposta por senadores e deputados no Congresso Nacional. Um dos graves problemas que envolve milhares de professores no Estado de São Paulo são as demissões sem motivo algum e a falta de diálogo da Secretaria da Educação para discutir o problema. Nós conversamos com o professor Emanuel, que representa mais de 3 mil trabalhadores nesta situação. Desde 2012, nós, professores, sofremos processos administrativos pela Secretaria Estadual de Educação, por perseguição política. A minha perseguição política começou lá na Leste 2, quando eu estava exercendo a função de diretor de escola designado. Por ser diretor designado, a dirigente queria que eu fosse submisso às suas vontades, o faz de conta, como é o dia a dia na Secretaria da Educação. E eu fui colocando a casa em ordem e questionei ela as prestações de conta dos gestores anteriores, que não houve a prestação para o MEC, para os órgãos competentes, e a escola não recebia recursos para fazer os reparos. Os três secretários da educação, tanto o João Cury, como o Naline, como o professor Hemer, eles achavam absurdo eu responder esse processo administrativo, esse PERD, porque ela é abusiva, sabe coisas sem sentido, sem transparência, sem prova. Mas o que dizem a Secretaria da Educação e quem a acusa é verdade absoluta. Aí você é demitido sem a defesa legal. A dirigente de Itapaxetuba, junto com a vice, armaram uma situação para me comprometer a minha moral e meu trabalho social na cidade. Eu já fui conselheiro tutelar na cidade de Itapaxetuba por dois mandatos, participo nos movimentos sociais e até hoje continuo participando. A nível de processo criminal no fórum foi arquivado por falta de provas. Então, se no fórum, na justiça, é arquivado o processo, como na Secretaria da Educação eles fazem inquisição, eles querem te condenar por uma denúncia que não procede. Foi o que aconteceu isso comigo no segundo cargo. E continuo lutando. Em cima disso, a gente se reuniu com vários professores demitidos no Estado de São Paulo, que são 3 mil profissionais, diretores de escola, professores e funcionário. Fundamos a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que hoje eu sou o presidente dessa associação. Na quinta-feira, dia 25 de março, a professora Bebel convocou uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir essa questão e abrir um canal de negociações com a Secretaria da Educação. Mas isso será assunto do nosso próximo programa. Paulo Freire estava no exílio no Chile em 1968, quando lançou Pedagogia do Oprimido. O livro viria a ser a obra mais importante da vida do educador e pensador e foi traduzido para diversos idiomas, revelando a gênese do pensamento freiriano ao esmiuçar as relações entre opressores e oprimidos. A obra tem 53 anos e continua atual. Música Música Nós fazemos um discurso em favor da maior abertura da escola, da democratização da escola, da superação do elitismo, do autoritarismo da escola. Portanto, fazemos um discurso tido como teórico em favor da maior abertura da escola. Mas, na prática, nós continuamos autoritários. Então, o que acontece é o seguinte, é que há uma inconsistência entre o que dizemos e o que fazemos. E como é o que fazemos e não o que dizemos, que testemunha, que fala de nós, porque quem fala de mim não é o discurso sobre que eu, não é o discurso que eu faço sobre coisas, mas é a coisa que eu faço através da minha ação, da minha prática. O que eu faço é que fala de mim, não o que eu falo. Ora, aí, então, só tem uma saída, é dizer que, na prática, a teoria é outra coisa, a teoria é diferente. A teoria do oprimido mostra que existe a opressão mostra que a relação do opressor e do oprimido não vai ser superada pela elite, pelo opressor, mas sim pelo oprimido, que eles chamam de esfarrapado do mundo. Muitos não gostam dessa opressão, mas as pessoas não nascem pobres. Elas são empobrecidas pela sociedade, que é dualista, ricos e pobres. A escola hoje, Camila, continua opressora, infelizmente. Então, o pedagogo do oprimido denuncia isso e mostra como que a gente pode superar. Superar por meio de uma reflexão sobre a prática, uma consciência crítica. Por isso que nós falamos, se Paulo Freire estivesse vivo hoje, ele continuaria insistindo nessa tecla da transformação da sociedade via educação, e a educação transformadora, que faz com que mudanças se operem na vida da pessoa, no coletivo, sempre por meio do coletivo e do individual, com a sociedade sendo transformada. Nosso programa fica por aqui. Você pode acessá-lo e também ficar sabendo das últimas notícias do mundo da educação no portal da APESP. Até a próxima semana. Tchau.